Abrindo o link agora com Campinas, o Gustavo Cavalho comigo, veja esse caso, meu telespectador. É algo surpreendente, quando você acha que já viu de tudo, e eu tenho dito isso várias vezes aqui no Bora Brasil, pinta um caso como esse. Você sabe, né, Otaís, a pessoa para receber aposentadoria, ela tem que passar pela prova de vida vez por outra. Isso é normal, o aposentado que está me assistindo agora sabe muito bem disso. Você acreditaria que uma esposa teria coragem de colocar o marido numa cadeira de roda e ir para o banco para fazer a prova de vida? Detalhe! O marido morto! Pega o marido morto, coloca na cadeira de rodas, vai para o banco, entra na agência bancária, estou aqui para fazer a prova de vida, para continuar recebendo aposentadoria. Agora, ô Gustavão, ela diz para a polícia que não sabia, que colocou ele na cadeira de rodas e no meio do caminho ele dormiu. Ela achou que ele estivesse dormindo, mas não, que o cara estava morto. Mas a polícia quer saber se ela sabia ou não, se ela chegou a colocá-lo na cadeira de rodas já morto ou com vida. Acho que os policiais têm esse desafio agora, de investigar para saber se ela tinha ciência ou não. Não é isso, ô Gustavão? Muito bom dia a você, querido. Bom trabalho. É sim, viu, Joel? E parece que a polícia está bem próxima de saber quando foi a morte desse cidadão. Porque, segundo uma análise já feita até pelo Corpo de Bombeiros ali no momento em que foi acionado na agência bancária, Joel, ele teria morrido há 12 horas. Ou seja, bem diferente dessa versão dita pela esposa dele, né? Mas só para o telespectador entender, Joel, tudo começou exatamente quando essa mulher de 58 anos foi levar o marido de 92 até a agência bancária para fazer a prova de vida. Aquele procedimento natural, exatamente, para provar a vida e a pessoa poder sacar benefício, ou pelo menos pessoas próximas poderem sacar benefícios. É o que aconteceu. Essa mulher de 58 anos, com o marido de 92 na cadeira de roda, desceu ali o prédio, inclusive com a ajuda de dois vizinhos, Joel. Aí eles andaram cerca de 300 metros, porque o prédio fica exatamente no centro da cidade, próximo à agência bancária. Foram a pé até a agência. E aí lá, pouco antes de ter feito o atendimento, Joel, ela começou a falar para todos, olha, meu marido está passando mal, ele está passando mal, precisa de ambulância. A ambulância foi acionada, chegou ao local e aí ficou constatado, Joel, que ele teria, na verdade, morrido há 12 horas. Claro que tudo isso vai ser analisado através de uma investigação e agora a polícia quer exatamente saber se essa mulher já tinha noção que esse homem tinha morrido, que ele estava morto, e ela foi para fazer um golpe, para conseguir provar a vida dele, que na realidade não estava vivo, ou se realmente foi um engano, ela se confundiu e não sabia que ele estava morto. Mas claro que causou um rebuliço na agência bancária.